Música Show do R Show do R Show do R é sensacional Música Blume no Show do R Eu sou o R Tadá Tadá Estamos aqui de volta com mais um episódio de Dead Rising 3 Depois de guitarra É o 3 do El Doi Depois de muitas lutas, muitas intrigas, muitas tretas E muitos bosses Finalmente勝 mandamos todos os bosses da inveja E agora vai ter bosses normais da campanha original Então vamos embora galerinha Sem enrolar Não vai ser Eu estou indo para 1 combo Que arma combo? Tem uma arma combo por aqui. Dá para o print? Dá para o print. Ah, tá. Eu amo arma combo isso aí. Tá acabando a série. Tem que pegar o que sobrou, né? Aqui, eu já achei. Nossa, tava tão fácil de pegar. Fala que é um carro. Eu acho que tem a ver com carrinho de rodas. Não, eu quero... Cadeira explosiva. Falei que era carrinho de rodas. Peguei o Frank West aqui. É que eu faço essa cadeira de rodas. Eu quero explodir as coisas aqui. Deixa eu fazer, caralho. Eu cheguei. Filha da puta. Subiu filho da puta. Por que ela conseguiu montar? Aí, consegui. Nossa, essa cadeira está toda luxuosa, mano. Tem cor, tem cor. Eu acho pra fazer, dá. Faz logo essa cadeira, velho. Já fiz. Ah. Essa cadeira do Mister King, velho. Ai, caralho. Que cadeira é essa? Que da hora, cabelona. Ela vai limpando o caminho. Isso é bom. É, mas ela quebra rápido. Tá, vamos dar o fora daqui, vai. Isso é mal. É, isso é mal. Tinha um... Não tinha uma garagem por aqui, velho? Tinha, mas tá longe. Como tá longe? Não é aqui do lado? É, eu acho que não. Não é não. Um pouquinho longe. Você quer passar lá ainda? Ah, é bom, né? Tá bom, vai. Tô indo lá. Você vê que dá pra fazer um carro com bem aqui, velho. Vamos fazer esse carro, vai. Faz? Tô indo. Tô precisando. Eu tô indo. Mano, a minha lâmina já vai acabar, velho. Eu já tô indo, peraí. Ah, isso aí. Entra aqui. Traz ele pra cá. Agora não. Acabou. Mano. Foi mal, foi mal. Eu não sei onde eu tô, mãe. O que é de errado com você? Eu não sei o que tá acontecendo. Eu tava te dando choque, sem querer. Apa. Entra aí. Mano, eu não tô conseguindo andar. Aí. Aí. Pronto. Mal. Mal pelo choque. Mal pelo choque. Esse carro. Ops. Sai da frente. Ô, louco. O carro. Eu tô vendo. Os pichos estão todos voando. Eu, hein. Eu, hein. Eu tô vendo. Eu tô vendo. Eu tô vendo. Eu tô vendo. Não vai passar. Você sabe. E se passar? Eu sei que... Mano, se passar eu te pago a casquinha. Fechou? Nossa. Beleza. Passou uma casquinha. Beleza. Nossa. Mas se eu perder eu pago a casquinha. Beleza. Fechou. Eu quero ver essa porra passar. Vai. Passa aí. Vai. Pera aí. Iiii. Ainda não terminei de passar. Iiii. Esse pop é muito grande pra passar. Vai matando tudo aí, cabelo. Caralho. Ah, não. Eu vou ter que apagar a casquinha. Vai. Tem que apagar a casquinha. Funel. Ah. Nossa senhora. Nossa senhora. Cadê? Eu fui arremessando pra muito longe, velho. Ah, mano. Tem um cara de bazuca aqui, velho. Ah, mata esse vagabundo puto agora. Ah, mano. Tem dois caras de bazuca aqui, velho. Bande filho da puta. Me fizeram apagar a casquinha. Não. De novo não. Eu toquei o machado. Mata esse cara. Basta de me dar choque. Eu tô tentando matar o cara da bazuca, velho. Tô vendo. Matei. Que maneiro. Manda reforço esse poder. Mal. Mano, para de me dar choque. Pelo amor do santo, pai. Pelo cara total, que eu vou atirar. Pelo amor de Deus. Vocês precisam de reforço caralho, filho da puta. Ah, deixa eu pegar a bazuca aqui. Mano, eu preciso de vida, velho. Acabou a minha arma. Eu preciso juntar duas. Dava do negócio, não dava? Não, não dava nada. Não, não dava nada. Tô guardindo, caralho. Tô guardindo, caralho. Passe na ponte, vem. Que que isso? A gente conseguiu passar pela ponte, hein. Ah, jogadinho. Não com o carro. Você apostou o carro? Hã? Você apostou com o carro ou você apostou a pé? Não, com o carro, né, caralho? Você falou que é gente que não passa na ponte, vai. A pé é fácil, porra. Entra no carro, vai. Acho que eu merecia dirigir. Você quer, pai? Você quer tanto assim dirigir, vai dar ruim? Vai dar ruim, vai dar ruim. A gente perdeu um puta de um carro pra pegar essa porra. Se você falar que vai dar ruim. Você não decolou e voou do outro lado do mundo. Cadê? É aqui. É aqui? É aqui. O garfo de sobremesa. Vem, vem. Tô entrando. Tô vindo. Querem começar? Que porra é essa? Tem esse carinha aqui, mano. Mata esses policiais aqui do cara, filho da puta. Invasão, caralho. Vocês que tão invadindo. Seus filhos da puta. Eu perdi minha arma. Matei. Trouxa. Olha, tem uns caras aqui. Mói, policiais do caralho. É a banana. Vou pegar uma banana. Filho da puta. Fala com o Doug. Doug, 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 Doug. Você pegou todas as armas do chão? Não, tem muitas armas, filho. Ah tá, peraí. Você tá louco? É que eu tava querendo fazer umas armas combinar aqui. Ah, e agora sim, porra. Cadê um granada? Mas... Dá pra combinar alguma coisa aqui? Cadê a comida aqui? Tem uma bebida aqui. Ah, velho. Não, eu preciso de uma 12. Fiz um energético aqui, maneiro. E aí, carinha. Tem uma 12, né? Você tá bem? Nem chegaram perto, soldado. Uma vez fui encurralado por 50 insurgentes no deserto e consegui sair de lá com um... Não falou com os caras? Agora escuta bem. Tem uma conspiração do governo acontecendo. Ai, ai. Então é melhor a gente dar no pé daqui. Vamos dar no pé. E lá vamos nós outra vez, né? Vou fazer o gume de ferro. Então vamos lá, querido. Vamos levar esse cara aqui. Mas vamos levar pra onde? Mano, esse cara deve ser forte pra caramba. Tem cara de todos esses soldados aí. Vamos levar ele aonde? Não tem missão. Não, levar pra casa segura. Ah, é só isso? É. É uma missão de resgate, literalmente. Cadê o Joe? Esse facão é bom, hein? Onde tem esse Episone aqui? Pra cá. Pra cá aonde? Ah, tá. Tem uma ali, né? É. Porra, que bom. Ah, então dá pra fazer a missão principal. Agora dá pra fazer a missão principal, galera. Mas a gente não vai. Por quê? A gente vai caçar uns trecos aí. Do Trint? É. Não dá tempo. Sério? É. Cadê o quadro de sobrevivente? Vamos ver qual é a força do Doge. Caralho! O Doge é forte pra porra, velho. Ele é o melhor em combate até agora. Ah, que bom. Ele tem o máximo de arma à distância de perto. Ele é forte mesmo. Ele não é zoeira, não. É, tá. Vamos caçar blueprint agora, galera. Vamos lá. O cabelo vai dirigir. Vai, deixa eu sair daqui. Eu vou deixar o cabelo dirigir. O que acontece quando comigo eu dirijo? Eu faço assim, entendeu? Ah, aqui não dá pra fazer tanto. Ah, tá. Onde vai? Tenta ir pra região de cima da esquerda. Sabe onde a gente começou? Não, se fala pra mim. Cabelo vai reto. Vai reto. Cabelo direita. Tá, vou reto. Vai pra direita. Vai direita. Vai direita. Filha da puta. É por isso que o cabelo não pode dirigir, mano. Que cuzão do cara. Sabia, velho. Não, fala. Cabeliza aí. Aí quando o dirigir ele faz isso, velho. Que cuzão. Ai, meu Deus do céu. É, eu acho que a gente pegou todas as blueprintes. Eu só acho. Não pegamos, não. A maioria. A maioria a gente pegou. Peraí, peraí, peraí. Cabelo, cabelo. Aí vai ter que descer aqui na direita. Tá vendo esse negocinho pra descer ali na direita? Tô. Lá na frente. Vai lá. Tem que descer justamente ali. Eu tô vendo duas blueprintes. Caraca, o cabelo é, manda bem. Ah, moleque. Ai, caralho. É, tem um pouquinho de zumbi só. Peraí, esquerda. Aí. É aqui mesmo. É aqui que a gente carou o chefão. Tem blueprint. O primeiro chefão. Foi aqui que a gente carou ele? Foi. Não sou nome daqui, não? Não. Aqui? Foi aqui que a gente carou o primeiro chefão, eu acho. É, tá. Eu nunca entrei aqui, velho. Tem duas blueprintes por aqui em algum lugar. Uma delas tá pra cá. Caralho, tem uma lança aqui, velho. Aqui, já achei blueprint. E tem a ver com cabeça de dragão. Chinês. Tem uma cabeça de dragão chinês aqui. Capacete somente, gente. Eu já gostei. Posso que é pra fazer um... Uma cabeça de dragão chinês só pra corro. Ué. Aí, recebi uma ligação. Tá, tá, tá. Aquela gata tatuada tá tomando bala no túnel industrial. É melhor ir logo. Cabelo. Tem pistola, pistola. Não, cabelo. Aprende aqui essa aqui. Ah. Pra você aprender. A máscara do chefador? Ah, não. Isso aqui. Ah, a capacete planejante. Eu acho que eu entendi pra que serve isso daí. Ai, caralho. Você perdeu a cabeça... Não, não joga. Não é isso. Mas como é que usa isso aqui? Você veste um zumbi nisso daí e o zumbi vai matando todo mundo pra você. Ah, é? É, eu acho que é isso. Quer ver? Vamos testar? Testa. Vamos lá fora, vai. Tô vendo um zumbi já. Mas eu não vou usar esse daqui, não. Esse daqui tá muito no meio da gente aqui. Quero testar um aqui no meio da gente. Oi, zumbi. Ah, é isso mesmo, ó. Ó que da hora. Agora vou te dar uma surra. Tá, e o outro pro print, vai. Ó o cabelo. Não sei, ó o zumbi soprando fogo. Tá, o outro pro print tá aqui dentro, se não me engano. Pera aí. É, tá aqui na esquerda. Como é que faz pra chegar ali? Ah, por aqui. Tem uma entrada aqui, porra. Beleza, já vou achar. Eu acho. É, é uma do print dourada. Beleza, beleza. Lâmina do Mecha-Dragão. Gostei. Eu não. Tem que fazer o Mecha-Dragão, provavelmente. Aí pegar umas lâmina, é isso? Legal. Lâmina do Mecha-Dragão. Isso. Gostei, cabelo. Chega aí. Agora a gente ganha arma de corpo a corpo com ele. Cabelo. É, pera aí. Vem cá, fica na ponta. Aqui aconteceu um acidentezinho com a nossa avó. Mas não tem problema. Eu arrumei outro veículo. Vem cá, aprende esse treco, velho. Aí, ó. Um. Joguei. É isso mesmo. Tá, o que isso aqui faz? Você ganha a luva com isso daí. Você tem a cabeça do Dragão com a luva. Que bosta! Vai, dá pra mim então, se você só não quer. Tô, fica com você. Tá legal. Cadê? Vamos pegar outro. Não tem blueprint aqui. Então, que eu tô vendo. Pera aí, deixa eu entrar. Aí, entrei. Tá, pera aí. Continua em frente. Isso, continua em frente. Aí você vai ver a próxima direita. Aí próxima esquerda. Não tem caminho mais fácil, velho. Fodeu. Eu sei, eu sei. Eu sei. Não vai aumentar não, velho. Aí você vai ver a próxima esquerda. É pra ser essa esquerda aqui. Isso, isso, isso. Aí direito. É aqui. É aqui. É aqui. Não dá aqui, caralho. É por aqui, em algum lugar. A gente tem que subir só aqui, se bobeando. Ai, caralho. Como é que sobe ali, gente? Pera aí que o cabelo sobe. Onde você quer subir? Quer subir essa torre aqui. Ah, tá. Aí a gente se empapou. Será? É. Tem que ter um carro alto, né? Ou não. Eu acho que um carrinho normal serve. Não, não serve não. É muito baixo. Pera aí. Vai que eu tome no caminho. Sai da frente. Eu acho que não sobe não, viu? É, não sobe não. Tem que ser mais alto. Vamos colar um carro mais alto aí. Mais rápido. Tô tentando. Será que tem um carro mais alto aqui? A gente podia pegar lá na garagem, né? Tá bem resolvido. Deixa eu pegar lá na garagem. Deixa eu pedir a garagem. Até você chegar aqui, vai morrer tudo. Vai morrer o carro. Sai, zumbi. Me larga, velho. Caragem aqui do lado, 100 metros. Esse dragão aqui é bom, velho. Você fica atravessando zumbis. Entrei na garagem aqui. Já encontrei. Deixa eu pegar algo alto aqui. Vou pegar aquele carrinho que eu peguei da última vez. Que era alto. Esse aqui. Esse aqui é bom, eu acho. Vamos lá, poof! O que é que é um pouquinho leve esse carro? Deixa ele. Cheguei, cabelo. Acho que nem precisava do carro, pra falar a verdade. Ah, você quer ver o que vai precisar? Inclusive, destruiu seu táxi, escuro. Ah, tudo bem. Vai nisso aqui mesmo? Melhor, né? Não, quem disse? Tá, sobe no carro destruído. Tá pegando fogo, bicho. Ai, caralho. Ai, caí. Tá, pega você, vai. Tô tentando. Sobe no carro pegando fogo. Caraca, que coisa mais contraditória. Aí, peguei. Ceifador de fogo. Uou! Isso é legal. Uou! Maldita má qualidade. Porra, mas... Não tem nada inflamável aqui em cima, mano? É... Ah, cabelo. Não, não, não. Calma, eu nem expliquei. Mas você fudeu. Calma, calma. Mas você fudeu. Você fica nervoso já de cara, velho. Você fudeu. Digamos que é assim. Digamos que é assim. Calma. Consegui, consegui, consegui. Conseguiu? Então tá bom. Olha o filho daqui, ó. Vem cá aprender. Ai, viado. Se eu aprender, eu posso ficar com ele. Porque a minha macharreta acabou. Tô ótimo. Vai bem logo. Não, a minha macharreta não acabou, não. Tô, tá aqui. Mas eu quero muito ficar com ele. Obrigadinho. Então vai. Entra no carro. Eu preciso de você no motorista. Boa! Eu sou o motorista. Vai pra frente. Ai, caralho. Sai zumbi. Beleza, 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 beleza. Entrei. Nossa, tá cheio de blueprint aqui, cabelo. Beleza. Você tem que dar ré. Isso, dá ré. Se bem que não é pra dar ré, mas... Eu acho que é beco sem saída lá na frente. É, é, é. Tem que ir pra esquerda aí, na esquerda. Isso. Aí ele vai virar pra lá, cima à direita. Sai daqui. Direita? É. Cabelo, eu acho que esse caminho é o pior pra fazer isso. Reto, reto, reto. É por aqui, ó. Tá vendo o blueprint já? Não. Tem uma pinha debaixo? Tô. Então, são elas. Tem várias aqui. Deixa aqui, você vai a pé. Ih! Ah, então peraí. Eu pego uma, você pega outra. Vamos fazer. Vamos machilizar. Eu já achei aqui, ó. Ah! Um metal pesa. Que bosta. Não faz. Vou fazer. Mas que bosta. Ah, se bem que, na verdade, peraí. Eu acho que era melhor a gente ir junto, porque assim a gente pega, né? Não, eu já peguei aqui e já fiz. Pega que eu vou te dar. Então, exatamente. Peraí, galerinha. Deixa eu ver aqui onde tá o próximo no mapa. O próximo que eu vou querer é esse aqui que o cabelo tá indo. Vamos lá, cabelo, seu sem graça. Quer perder? Vou tacar aqui. Posso? Taquei. Que bosta, né? Ai, caralho. O que eu fiz? Bosta nada, mano. Isso aqui parece a Lucille do... Ah, parece que tem bastão de prego do... É, do The Walking Dead. Daí, eu preciso disso. É a Lucille. Tá bom, tá, tá, tá. Tá aqui. Acho que ele é área. Tá aqui, tá aqui. Cadê, cadê, cadê? Tá aqui. Tô pegando, tô pegando. Tá de peso. Tá, agora a bootint é ali. Eu acho que... Peraí. Tem que entrar aqui, será? É, eu tinha que entrar aqui. Bola americana! Bola americana! Peraí. Subi aqui. Maluco! Não, não foi. Peraí, tem que subir ali, é isso? Ah, mano, meu pessoal jogou pro lado. Peraí, peraí. Vamos descobrir como subir ali. Peraí, achei onde tem que subir. Achei onde tem que subir. Eu acho. Eu acho que é por aqui, não é? Peraí, tem que subir. Não é, não. Será? É, não é, não. Caralho, é pra subir, é isso? É. Caralho, achei a loja perfeita pra velha, mano. Que merda. Tricks avontes. É, tipo isso. Você tem uma velha com você? Venha pra cá. Vou tomar esse descontrole aqui. Mano, peraí que eu tô tentando... Mano do céu. Descobrir... Como... Que eu subo ali. Mas... Tem muito... Zumbi aqui. Eu tô cuspindo fogo pela boca mesmo, véi. Azedô! Eu tomei um treco aqui que me faça cuspir fogo. Isso não é bom. Aí, eu acho que eu achei cabelo. Peraí, é por aqui mesmo? Não, é não. Tá, caralho. Come a banana, come a banana, come a banana! Come a banana. Eu não sei onde é, porra! Eu sei onde é, porra! Você sabe ou não sabe? Eu sei! Calma aí! Que eu tô seguindo o mapa aqui. Mano, toma o bagulho azul! Toma o bagulho azul! Toma o bagulho azul! Uh! Os zumbis estão me vendo? Não. O bagulho azul não é esse, véi. É o roxo. Não, mas... Que que é descontrole? Que que é descontrole? Faz você cuspir fogo pela boca. Esse é o descontrole? É. Você me deu o líquido errado até agora? Não. Mano, pera que eu já tô muito longe. Pera aí. Eu achei, eu achei, eu achei, eu achei. Acho que eu achei. Tá, então faz aí. Pera aí, eu acho que eu achei. Eu não tenho certeza. Pera aí. É, eu achei, eu achei. É uma escadinha dentro do prédio, pô. Tá, cadê a blueprint? Mano, eu fui muito longe. Achei a blueprint. Mexa dragão e chama. Eu fui pra essa porra! Ah, caralho! Não, eu caí, velho! Toma, meu Deus. Ainda bem que você caiu, porque assim eu não fico sozinho. Não, eu queria aprender, véi. Fazer. Essa bota é legal. Olha, é louco. Nick, anda logo, Nick. Socorro. Para, para, para. Não, não, não. Pronto, eu tenho. Agora eu tô aqui. No meio... Tem tantos zumbis? É. É que eu quero aprender a fazer... Porra, que raiva. Eu quero aprender a fazer um negócio. Fica aqui. Eu chamo a atenção aqui, relá... Ih... É. O quê? Não fui eu. Eu já entendi. Você explodiu o nosso caminhão. Não fui eu. Não fui eu. Não fui eu. Para. Você explodiu o nosso caminhão. Ah, a loja de arma tá ali do lado. Esquece, véi. Tô salvo. Eu já entendi que foi você. Não precisa se preocupe. Não fui eu, porra. Como não foi você que você fez? Eu não fiz nada. Então, foi você. É a conclusão mais lógica que eu chego. Tá, eu preciso de alguma coisa para fazer esse mecha, caralho. Pera aí. Não é espada. A espada já foi. O que era? Era... Pera aí. Eu precisava de granada. Ah, granada. Ô, cacete. Tô subindo de novo. Espingarda. Eu vou olhar para de cima agora. Epa! Caralho, você conseguiu explodir alguma coisa que me afetou aqui dentro, véi. O que você tá usando? Eu tô limpando a área. Dá licença. Com o quê? O canhão de granada. Caralho, o canhão de granada tá explodindo demais, véi. Essa porra aí. E porra, não tem nada aqui em cima, véi. Tá legal. Depois a gente acha que esse truque a gente precisa, galera. Deixa eu só ver o que a gente precisa mesmo. Tem um projeto que é novo aqui. Que não aparece para algum... Opa! E tá aqui no meio. Aqui. Um truque. Truque seria o quê? Um tanque de fogo? Deve ser isso. Tá legal. Temos que achar o próximo. Vamos lá. Você vê que tem uma missão secundária agora, né? Caçadores de Lauren. Depois a gente faz essa missão secundária, galera. Vamos lá. Vamos para o próximo. O próximo é para cá, cabelo. Vamos armar mais um pouquinho. Cabelo, não temos tempo para isso. Temos que pegar blueprint. Está cheio de blueprint nessa parte dessa missão. Não, não, não. Carma com o que você achar de blueprint, cacete. Seu burro. Só esse aqui. Isso. Será que tem que entrar aqui dentro, galera? Deixa eu ver. É. Ah, abri. Abri, 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 abri. Achei um Frank West e uma camiseta. Deixa eu vestir. Onde você está? Achei um pijama. Onde você está? Eu estou em algum lugar. Ah, valeu. Eu não sei dizer onde eu estou, velho. Eu estou dentro de um apartamento aqui. Só me fala se tem joia aí, vai. Acho que não. Ganhei mais pontos de experiência, galera. Mais um level. Tanto matar zumbi aqui, desnecessariamente. Voltei. Caralho. Sai. Tá, não é aqui. Sai, zumbi. Eu vivo falando isso para eles o tempo todo. E eles não saem, né? É mó chato. É. Ai, caralho. Ai, caralho. Ai, caralho. Espera aí. Achei uma pontezinha. O que você está tentando ir? Eu estou tentando achar o do Clint. Achei um machado aqui de batalha, pô. E um console de videogame. Ai, eu vou fazer o cortar e falar. Ah, é isso aí. É uma arma que eu acho que a gente não tinha feito. Você tem o cortar e falar? Eu acho que não. Vamos. É um machado que fala quando você ataca os zumbis aqui. Que arma ruim, velho. Sério? Tá bom. É... Cadê? A blueprint está por aqui, em algum lugar. Caralho, mano. Estou sem coisa para bater. Ah, ela é uma semi-house. Achei a blueprint. Mas eu fiquei preso. Não, essa área é isolada, meu. Ceifador da máscara da morte. Ah, agora ficou legal o cabelo. Vamos lá. Vamos fazer isso aqui? Não, mas me faz e traz aqui para mim, por favor. Eu vou ficar com isso aqui. Não, mas deixa eu aprender, né? Espera aí. Deixa eu... Solta essa pistola. Solta isso aqui também. Cadê? Eu preciso de dois. Porra, aquela foice de fogo é... Ceifador de fogo. Ah, não... Eu fiz errado o cabelo. Que merda. O que você viu? É incompleta. Só tem... Uma missão! Não, cala a boca. Deixa eu explicar. Eu tenho meus motivos para explicar. Sabe aquele lance de arma combo bem diferente? Tipo, sabe o cajado elétrico e fogo? Aí depois ia cajado de elétrico e gelo. Então, mais ou menos isso, entendeu? Eu fiz ele de fogo antes e não fiz ele com a máscara. Eu achei que fosse com fogo e máscara. Tem que achar o de fogo e máscara primeiro. Tá, tá por aqui em algum lugar. Tá cheio de blueprint aqui, galera. Tem que achar. Eu tô indo no lugar que você tá indo. Porque eu não tô achando blueprint nenhuma. Por aqui, velho. Eu tô querendo fumar. A mesma coisa que você fumou, velho. Mas eu não fumo. Mas essa blueprint que eu peguei tava num lugar muito difícil também, né? Ah! Te pegou? Tem uma blueprint aqui dentro, pera aí. Ai, caralho. Eu tô limpando a área. Eu já tinha limpado. Tinha limpado, caseta. Tô entrando aqui, ó. Fogo, amigo. Caralho. Não sou eu. Tem que entrar aqui, ó. Nossa! Caralho, quanto zumbi, velho. É, nem me fala. Eu tô queimando tudo. Sai da frente. Cara, essa força é muito útil. Na boa. É aqui embaixo. Eu acho. É, tô vendo a blueprint já. Amaciante. Eu não quero um amaciante, caralho. O que eu preciso pra fazer ele? O que eu preciso pra fazer ele, caralho? Deixa eu ver. Nossa, é pra toda a morte. Eu já vi. Escapamento de carro. Preciso de um escapamento de caro. Deixa eu ver com você, velho. Sério que você achou um escapamento aqui? Tava aí. Pera aí. Tá aí? Pera aí. Tava aí na entrada, pô. Achei. Eu não usei escapamento de carro, mas funcionou. Legal. Tô, cabelo. Nossa, mano. Ganhei um abraço de urso aqui do zumbi, velho. É tipo as bovinhas de mimiar com espinhos. O que você tá fazendo? Ó, vou tacar aqui no chão. Deixa eu ver. Deixa eu dar uma surra, se precisar. Taquei. É esse mesmo. Vamos lá, cabelo. Preciso de comida. Você precisa de comida também? Maçã. Outra maçã. Ah, tem comida que tem, porra. Não, se você pegar as caixinhas de... AAAAAAAH! Caixinha de AAAAAH! A caixinha de papelão de vez em quando jogar ela no chão. Comida. Elas quebram e dá comida, você acredita? Eu acredito. Mas eu não fico procurando. Tá, achei mais uma blueprint amarela. Ceifador da mod definitivo. Esse deve ser o ceifador que eu queria fazer. E aí é mesmo. Como é que faz ceifador? Acabei de fazer, ó. Deixa eu ver. Mas ele vai ficar pra mim, vai. Tenta fazer ele aqui, eu só peguei a máscara. Ah, não, eu vou te dar a máscara. Pera aí, eu tenho a máscara cobrando, eu acho. Ah, não tenho. Pera aí, tem que pegar o quê? Tem que... Nossa! Ih, que da hora. Ué. Que ceifador maluco é esse? Tem que pegar uma foice, mano. A foice é mais difícil de achar. Não é isso? Pera aí, cadê a foice? Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Tem um problema com essa foice. Ah? Ela não bate. Ah, agora eu aprendi a bater. Você tem que usar o quê? Porque se você usar o botão esquerdo, ele joga. Que merda. Ah, que merda eu digo eu. Cadê a foice? Ela faz isso aqui, ó. Que grado. Ah, a minha foice sumiu, velho. Fiz merda. Faz parte. Perça nadinho. Cadê? Deixa eu pegar o cutelo. Não era o cutelo. Caralho, eu acho que era essa espada aqui. Pera aí. Vamos pegar essa calça de Kung Fu. Não sei se essa é boa. Não, não, não. Cara, isso é ruim. Deixa eu jogar. Deixa eu ver. Que mais? Que mais? Cara, tem muita blueprint aqui, cabeça. Tá maluco? Vamos pra cá. Tem, tem. Tem duas pra frente. Ó, tem uma cinco. Eu vi uma cinco. Tem mais pra cá. Dentro desse lugar aqui, ó. Onde eu tô subindo aqui. Cara, é o cuto do print, mano. Tá, aqui dentro de algum lugar. Ah, já achei. Flash de fogo. Já tô fazendo. E tem outro aqui do lado. Gente. É entrar logo aqui que eu vou dropar na entrada. Tô tentando. Deixa eu ver o próximo. Caminhão de bicho. Ah, o caminhão a gente já sabe. Eu tô falando que bugou. Deixa quieto. Agora a gente pode fazer o caminhão. Você não pegou a flecha, cacete. Tá aqui, ó. Cadê? Tô. Flecha de fogo. Tô. Eu não quero, não. Ó, óculos de... De aviador. Ah, acho que a gente já tinha esse. Não quero, não. Vejamos o próximo. Mais blueprint. Mais blueprint. 4 aqui nessa região, galera. Vamos tentar pegar tudo nesse episódio. Vamos tentar ser rápido aqui, vai. Tá foda. Eu sei, tá foda. Vamos lá. Mestre construtor. Eita porra, não atira em mim, velho. Como você é bully, mano. Eu tô indo lá. Caçadores e blueprint. Aí. Caralho, isso aqui é eficiente, velho. Aê, mano. Achei minha roupa. Melhor roupa que eu já vi. Daqui a pouco sai e me vê. Aqui, achei a blueprint. Balde com espinho. Que merda. Beleza, vamos fazer aqui. Você tá vestido? Eu tô vestindo uma roupa legal. Nossa. Legal, né? Você é louco? Mano, cadê? Onde você pegou isso aí? Você quer? Vem cá, aqui. Aqui fora. Nossa, mano. Eu quero ficar doidão. Tem esse carinha aqui, ó. Tadá. É filho demais. É filho demais. O personagem até comentou. Uuuh. Matei o zumbi com um balde de espinhos. Que merda. Quer amar ruim, mano? Que horror. Ué, esse bagulho aqui de fogo não é ruim, não. Você quer esse machado aqui, ó? Acho que você não aprendeu a pegar ele aqui, ó. Vou cortar e falar. Aí você bate nos zumbis e ele fala. É uma merda. Deixou de ser machado. Caralho, olha quem entrou aqui, mano. Quem? Tá, pra você, essa bebidinha aqui. Muito legal. O que que é isso? Toma aí. Ah. Mas o que que era essa bebida? É... É um efeito aleatório. Você bebeu e vomitou, entendeu? Às vezes acontece. Não faz porra nenhuma. Eu vou levar um presunto. Odeio presunto. Não, pera aí. Eu vou levar um frango, porra. Eu vou pra cá agora, galera. Seguei o cabelo. Vamos lá. Vamos pegar esses blueprints aí, mano. É, pra hoje, galera. Vamos pra hoje, vai. Cadê tu? Ah, tu tá atrás. É, eu tô indo pro trás, porque agora tem duas blueprints aqui. Pera aí que o tchutchu cabelo resolve. Nossa, a força limpa tudo, velho. A minha força também. Ela vai abrindo caminho, velho. Ela joga granadinha, velho. Olha que da hora. Ela vai jogando granadinha, velho. Vamos lá, projeto de arma. Bastão com espinhos. Caralho. O mais clássico de todos. Tá bom, o próximo tá onde, galera? Cadê, cadê? Faz o bastão, porra. Não dá. Eu explodi os bagulho do bastão. Provavelmente é um bastão com prego. Certeza. Mas é. Com certeza é isso. É facinho de fazer. Depois eu faço. Eu tenho prego, eu tenho bastão lá em casa. A gente faz. Se eu achar uma caixa de prego, eu faço. Não, não precisa nem ter a caixa de prego. Só precisa ser um negocinho de caixinha. Tá, tem a ver com dragão esse aqui. Eu acho que é do definitivo agora. Mestre dragão do definitivo. Agora sim, cabelo. Aê, caralho. Sinistro. Cabelo. Eu tô... Uh! Eu cuspo fogo pela boca, cabelo. É mesmo? É. É que não é pelo cu, né? Olha aqui, cabelo. Olha, olha, olha. Sacar só, cabelo. Ainda se fosse pelo cu. Que da hora. Sinto muito. Pera aí que eu já vou te dar isso aqui. Chega aí, ó. Antes que acabe, né, ovo. Não, tem bastante. Ih, caralho. Tá voando esse... Pega logo. É o botão esquerdo aqui só pra fogo. Como é que bate? Nossa, mano. Que apelão isso aqui. Para! Ah, cara! Olha lá, eu vou voar, hein? Você viu? Eu vi. Uhul! Olha lá. Ih, caralho. Sai, zumbi. Deixa eu ser feliz. Caralho. As vezes o pessoal ainda mora tanto pra controlar a ponte de um helicóptero. Mano, isso aqui abre caminhos. Ai, caralho. Caralho, olha isso, velho. Isso aqui abre caminho, mano. O dragão abre, né? Caralho! Vamos lá, cabelo. Falta mais uma blueprint nessa região, cara. Mais uma. É a última. Ai, caralho. Eu fiz isso de novo, velho. Que raiva. Olha só no apertado. Se você aperta com o botão esquerdo, ele joga a merda da foice, mano. Eu não quero jogar foice, jogo. Eu quero usar. Entende? Eu entendo. Maldito jogo. Ai, caralho. Fudi aqui. Pega o cafezinho, toma. Peraí. Pra lá, meu. Ai, zumbi. Oh, meu saco. Me deixa bater. Eu nunca vi isso, vim, que é um petanjo, um ataque. Sai! É, tá foda. Não é só você, cabelo. Aqui também tá foda. É, aqui dentro, galera. Eu acho. Ah, não é aqui dentro. Será que é em cima da ponte? Não, não é, não é não. É do lado do estacionamento, aqui do lado. Estacionamento aqui do lado? Não tem estacionamento aqui. Tipo, peraí. É do meu lado, caralho. É, aí, aí. Acho que é aí que você entrou. Vai, antes que o disfarce, o disfarce acaba. Vai, 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 vai. Eu tô com disfarce aqui. Tô meio rapidinho de disfarçar. Tá aí embaixo, na verdade. Ah, achei. Vê o que é. Bom pra pegajosa. Lá vai. É, mas vamos... Peraí. Você consegue fazer? O que é que eu faço? Ah, eu faço. O que eu faço aí? Vou matar a revista. Tá, pega aí. Ai, caralho. De sujeira. Cadê? Tá aqui em cima? Uhum. Deixa eu testar isso aqui. Ah, vai jogar. Ah, tá. Prindo zumbi, Skod. É isso? Uhum. Tá demorando pra descobrir. Caralho. Você explodiu o carro, velho. Ah, é o carro que você veio. Puta que pariu. Uhum. É um animal. Uhum. Essa bomba é muito violenta, mano. Você tá maluco? Oh, caralho. Tá legal, gente. Esse foi o vídeo de pegando blueprints pra caralho. Pra caralho mesmo. Pra dedéu. Pra dedéu. Ah, um abraço de urso. No próximo episódio nós vamos A gente vamos. Fazer a quest. É. Eu subi aqui pra ficar seguro. Os caçados lauren. Essa é a missão. Investigar o túnel industrial. Essa é a missão. Então se você curtiu não esquece do joinha. Senta o cabelo. Deixa o joinha. Deixa o joinha. Só pra gente poder me digar mesmo. Eu com o soco do dragão me despeço de vocês. Então é isso. Um abraço de urso. Até a próxima. E com o joão do socador de dragão em breve. E fui. Falhou. Falou. Falou. E com o joão. E com o joão. E com o joão.